Vamos, 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 vamos Pamela Falcão, Diego Acássio É isso, dupla do ramo de gente dentro Esse casamento, esse entronzamento Pra 2024 Hoje, 80% do nosso trabalho O efetivo vai ser em tag Mais 20% a gente chega no nosso espelho oficial Tá sendo incrível a estreia da série 1 Estando com a ramo de gente dentro da escola Que tô apaixonado, tá junto com a Pamela Que é minha irmã, realizando um sonho lindo Vamos que vamos que vai ser lindo, vai ser incrível Bom carnaval, obrigado